Música Muito bom dia pessoal! Bom dia! Bom dia, bom dia! Olha o luxo! Café a bordo do Princesa do Pantanal Em pleno Rio Cuiabá Isso aqui é pra vocês morrerem de inveja O Edson tá nos proporcionando esse baita desse evento Eu tava com saudade de subir a bordo de um barco Fazia tempo que eu não navegava Fazia uns 20 dias eu acho Um mês eu acho mais ou menos E agora nós vamos dar uma volta de... Aqui se chama voadeira? Não Vandeira é lá pra baixo do Paraná Aqui é de lancha mesmo Nós vamos sair num barquinho de alumínio Até uma propriedade do Edson aqui perto Um sítiozinho Um sítiozinho de pesca Vamos ver como é que vai ser esse passeio Tá bom? Bom proveito pra todo mundo Bah, nós estamos atrasando o Edson O Edson madrugou Já preparou a lancha de apoio aqui Tá toda carregada Colocou o motor sozinho Olha Anfitrião Nota 10 Vou ter que... Agora ele vai se dar mal conosco, né? Ele vai ter que ir a Porto Alegre E eu vou ser anfitrião dele Vou ficar esperando agora Olha aqui a Verinha A tia Verinha Vestida de pantaneira Vestida de pantaneira Olha aqui, Vera Olha, bom dia Mãezinha O Edson fez aquele café Bom, eu quero ver depois Não sei se nós vamos ter Cartão de crédito Pra pagar essa incursão pelo Pantanal Deixa no fim A maquininha de cartão de crédito Nós aprendemos Temos amigos aí Que nos convidam pra Pra fazer churrasco Na casa deles Depois eles passam A maquininha de cartão de crédito E eu vou botar o colete Vai com o Adriano Contratou o Edson Pra dar Eu pra opus Jacaré Jacaré E eu vou botar o meu coração Não sei se você Não sei o magnã Que estava em seu coração O que uma restrição Foi a frição Que estava nos Um pouco A espécie 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 Eu vou botar Você Faut Lovel Quando Você Loved Me Como A Fúl Mas Agora Eu Não Let Me Go Do O O O O O O O Fizemos um belo dom almoço aqui no rancho de pesca do Edson. Uma picanha na frigideira que ele deixou temperada de um dia para o outro. Estava maravilhosa. Vera fez um arrozinho branco. Tomamos uma cervejinha e depois voltamos para Barão de Melgaço. Com ventão contra, mas uma navegada tranquila. Só que por ser contra deu duas horas de navegada. Mas beleza, rico de um passeio que o Edson nos proporcionou. Vamos lá. E aí 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 Boa noite Boa noite Boa noite galera Barão do meu gaço Mato Grosso Uma cidade vizinha aqui de Cuiabá E aqui onde nós vamos passar a noite Em cima da calçada Na beira do rio Cuiabá Não dá pra enxergar nada Mas aqui embaixo dessa calçada É o rio Lá tá a água lá aparecendo Então tá bom Vamos nos despedir por hoje Uma boa noite pra todo mundo E amanhã Definitivamente Partiu Chapada dos Guimarães 180 km daqui Até mais